O espaço de completar bodas de platina, afinal Renato Aragão e Dedé Santana iniciaram uma vida profissional em comum há quase 45 anos. Mas é nos dias de hoje, em plena turma do Didi, que nós testemunhamos um momento histórico. Não só o retorno de Dedé, mas também a volta de Didi e Dedé enquanto dupla. Agora é a correola só, ele vai fazer parte da turma, mas dupla comigo, né? E vai entrar na turma do Didi até, sei se quiser, cara, seja o que Deus quiser. Deus, pelo visto, quer dar umas boas gargalhadas, isso sim. Gravado! Em como? Não! O quê? O Didi foi? Até porque nada substitui o bom humor na hora de celebrar um relacionamento que nasceu na extinta TV Excélsior ainda nos anos 60. A gente acordava, comia, trabalhava, dormia... Separado. O quê? Porque, não, tá bom, o negócio de dormir é separado, o negócio de junto não. A gente dormiu muito junto, cara. Não, senhor, não, senhor. O vídeo-show quer saber da vida das pessoas. Por isso que eu assisto o vídeo-show em casa, porque eu quero saber da vida das pessoas. É até essa forma. Ô, rapaz, eu tô junto, eu tô por conta contigo. Não olha pra minha cara, não olha pra minha cara. Graças a Deus. O que que graças a Deus? O clima nos bastidores é tão descontraído que o Dedé, ó, fica mais do que a vontade com as peraltices do colega. Não é só aqui na televisão, não. É em casa, é na rua, é no camarim. É isso que eu gosto dele, porque às vezes eu chego a boca... Eu sempre fui meio mal-humorado, mas mal-humorado eu sempre fui eu, né? Mas eu chegava assim, aí ele consegue fazer um clima, um clima de colégio, de brincadeira, e quando eu chego aqui eu já tô de bom humor. Ô, meu Deus, que coisa sapeca! O que que você viu demais? Doze meninas e uma boneca. Olha! Para a juíza, ô! Eu já vi ele com os problemas sérios, sérios, que ninguém tem ideia, e ele chegar aqui e mudar completamente. É o seguinte, aqui a gente tem que fazer uma alegria, tem que tá alegre. Deixa os seus problemas na porta do estúdio lá, depois. Amanhã a gente vai resolvê-los, porque não adianta resolver. Hoje não adianta resolver, então tá todo mundo feliz, tá todo mundo... Tira o plug, só que ele coloca o plug, eu tiro o plug... O que coloca o plug é onde? Da alegria. Ah, da alegria. Vou falar pra você que eu tô precisando de uma grana, rapaz. Eu tô meio aborrecido, que eu tô meio encalacrado aí com uma prestação e tá faltando aí um... Como sempre, né? Uma mais vinte pila pra mim. Nós vamos fazer agora dois esquetes de circo. É só que a gente sabe fazer. Esquetes de circo aqui. Vamos fazer velhos esquetes de circo com roupa diferente, no circo eletrônico da TV Globo. Isso aqui, quem vem ser uma lona, é um estúdio, são luzes e tal. Mas é o que os palhaços fazem, que as crianças gostam. É, mas não só as crianças, os adultos também. Sobretudo aqueles que trabalham no próprio programa e que são trapamaníacos de carteirinha. Pra mim, eu acho que é voltar o meu passado, a minha infância, a minha adolescência, ver o Renato Aragão com o Dedé. E assim, como assim, todo domingo, sete horas da noite, tava lá na frente pra ver os trapalhões. Então, agora eu faço parte disso, não acredito. Meu Deus do céu, tô no céu. Sete! 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 Oito! Oito! Eu até brinqueava, ia ser um chororô danado, gente, que eu não fosse me emocionar. Mas quando eu escutei o timbre da voz do Dedé, com o Didi, com o ritmo dos dois, eu fiquei muito emocionado. O programa dos trapalhões estreou na Globo em 1977 e marcou gerações de telespectadores. De lá pra cá, Mussum e Zacarias se foram. Mas dá um alento pensar que Didi e Dedé, a partir de agora, vão poder levar toda essa história de trapalhadas adiante. Então fica aqui o convite, fica ligadíssimo aí pra assistir Turma do Didi. Pode vir aqui domingo, olha. Estamos aí, juntinho. Mudando de assunto. Um bom filho, a casa torna. 답 é caiva do Adán. Dindo uns test apoiado. Mudando de assunto. Vou deixar o meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.